Olá, hoje o nosso bate-papo é com Lígia da Veiga Pereira, uma das mais renomadas geneticistas do mundo. Show Business está começando agora, direto dos estúdios Abande, aqui em São Paulo. Com suas pesquisas sobre células-tronco, ela inclui o Brasil no seleto grupo de países que dominam o assunto. Mas o avanço dos estudos vem acompanhado de um dilema da ciência, a edição de embriões humanos. Vamos começar agora com uma das maiores geneticistas do mundo, Lígia da Veiga Pereira. Do mundo que é ótimo. Você não tem a comparação ainda com o mundo, Lígia, você é a maior geneticista desse país e muitas pessoas concordam com isso. Há outras, mas você descobriu várias coisas importantes. Por exemplo, a gente começou agora aqui falando sobre células-tronco, retiradas de embriões. O que significa isso? Olha, as células-tronco, quer dizer, nós somos feitos de células, né? E as células-tronco são células-coringas. São células que têm a capacidade de se transformar em tipos diferentes de células. A gente tem as células-tronco da medula óssea, a gente ouve falar, ah, fulano fez um transplante de medula óssea. Que na nossa medula óssea, dentro dos ossos, a gente tem uma célula-tronco que ela faz o sangue, ela é uma fabriqueta das células do nosso sangue e ela sabe fazer sangue. As células-tronco do embrião, essas células-tronco embrionárias, elas têm a maior versatilidade de todas. Elas sabem fazer tudo. Elas são o super-coringa, elas sabem fazer neurônio, coração, fígado, osso, sangue, o que for. E só uma parte, quando a gente fala de embrião humano, as pessoas tendem a pensar num feto, né? E a gente não está falando disso, a gente está falando daquele embrião da fertilização in vitro. Tá. Que tem cinco dias de desenvolvimento, está lá congelado porque sobrou da fertilização in vitro, aqueles pais não querem mais aquele embrião, não vão ter mais filhos, então esses são os embriões doados para pesquisa e que a gente tira essas células que são muito preciosas. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui no Brasil e que já tinha sido feito em outros lugares do mundo foi conseguir, a partir de um embrião que tem lá 50 células, fazer com que essas células se multiplicassem no laboratório, virassem bilhões de células e agora a gente consegue, mudando o meio de cultura delas, transformá-las em células do músculo cardíaco, células em neurônios, em células do fígado. Mas elas servem para todo mundo ou tem que ser de uma espécie X? Então, a gente atualmente, a comunidade científica está trabalhando considerando que elas vão poder servir para todo mundo. Então, tem empresas nos Estados Unidos que já saíram dos testes em animais e estão testando essas células em seres humanos, em que as células desse mesmo embrião, eles estão vendo se conseguem tratar, por exemplo, de uma degeneração da retina e a mesma célula sirva para vários pacientes. Tem outros testes tentando ver se essas células, transformadas em células que produzem insulina, se elas conseguem tratar pessoas com diabetes. Então, a ideia é essa. Pode ser que a gente tenha um problema de compatibilidade entre a célula e o paciente. Então, tem outras pessoas trabalhando em fazer células compatíveis com os pacientes. Por isso, enfim, existe um programa para transformar, de você guardar o cordão umbilical para poder ter esse material genético guardado para ser... Para que exatamente? Explica para a gente. Então, existe um dos tipos de células-tronco, que não é a embrionária, é a célula-tronco que tem no sangue do cordão umbilical. Então, quando a criança nasce, aquele sangue que sobra na placenta e no cordão umbilical, ele tem muitas células-tronco, equivalentes às células-tronco da medula óssea. Células que são capazes de produzir mais sangue. Então, na década de 80, no final da década de 80, quando os pesquisadores descobriram isso, eles viram que esse sangue que é jogado fora, ele é uma fonte de células que podem ser usadas no caso da pessoa precisar de um transplante de medula óssea. Então, começaram a criar bancos desses sangues de cordão umbilical. Atualmente, se uma pessoa precisa de um transplante de medula óssea, se ela tem algum câncer, principalmente as leucemias, ela vai procurar um doador nos bancos de doadores de medula óssea ou nos bancos de sangue de cordão umbilical. Aí, o mercado, estamos aqui no show business, o mercado viu aí uma oportunidade de dizer, olha, você quando vai dar à luz, esse material, na grande maioria das vezes, vai ser jogado fora, você não quer guardar isso para o seu, para o uso, pela sua família? E aí, criaram-se, então, os bancos privados de sangue de cordão umbilical. E aí, é o seguinte, e é um pouco controverso isso, as pessoas sempre ficam na maior dúvida, vale a pena guardar isso, não vale a pena? E é muito polarizado isso. Você tem desde empresas que fazem uma propaganda enganosa, que diz que o sangue de cordão umbilical é a salvação e a garantia da vida eterna e da saúde eterna do seu bebê, e que se você não guardar, você está negligenciando, né? Essa possibilidade, né? E aí, isso, então, isso é um extremo. E o outro extremo é a turma que diz que isso não serve para nada, que isso é enganação. E provavelmente muito em reação a essa propaganda enganosa. Então, não é verdade. Serve sim, esse material serve para o tratamento de doenças graves, que seriam, onde você, um tratamento seria o transplante de medula óssea, que você nem sempre acha um doador compatível. Então, se você guardou o da sua criança lá, você tem esse material armazenado. Então, isso tem um uso. Acontece que é um uso para doenças que são raras, né? Então... E isso é um começo, provavelmente vai se descobrir outras possibilidades. Hoje, isso tem um uso, sim, mas é um uso para doenças raras. Se você não tem um histórico familiar, porque tem gente que tem histórico familiar, de leucemia, de doenças aí. Então, se você não tem um histórico familiar dessas doenças, a probabilidade de uso é baixa, tá? Mas também não é zero, mas também não é para tudo. E tem ainda, isso que você falou, uma possibilidade de que estudos descubram que essas células possam ser usadas para doenças mais comuns, que é uma aposta, né? Então, assim, o que eu gosto de responder para as pessoas é o seguinte, não tem resposta certa para essa pergunta se eu devo guardar ou não. O que é importante é a pessoa ter todos esses, essas informações e mais o custo. E, de acordo com a história dela, já foi muito mais caro. Hoje em dia, eu acho que são uns 3 mil reais, uma coisa assim. Por ano? Não, para entrar e depois, por ano, deve ser menos do que você gasta fazendo a unha todo ano. Mas, enfim, dependendo da situação financeira da família, isso é significativo, né? Então, cada família vai ter uma resposta certa. E, Gemi, diz uma coisa, falando sobre indústria, a indústria investe em ciência? A indústria nos Estados Unidos investe muito em ciência e eu estou falando muito nas áreas biológicas, né? Que é onde eu trabalho. Mas, nesse tipo, então, nesse tipo de ciência, não é mais governos que... Não, o governo é fundamental, o apoio do governo e, veja, mesmo nos Estados Unidos, o NIH, o National Institute of Health, ele é o maior financiador das pesquisas. Pesquisas biomédicas. Existe um equivalente aqui, instituto? Não, é o nosso, é o CNPq, né? É o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde também investe. E é fundamental porque eles vão investir muito também na chamada pesquisa básica. A pesquisa básica é aquela pesquisa que não visa uma aplicação, a geração de um produto imediato. Que é o que a indústria faz. Que é o que a indústria faz. Então, a pesquisa básica, ela visa entender como a natureza funciona. Como é que o mundo funciona, tá? Sem estar pensando de como é que eu vou usar isso. Acontece que, baseado, e daí o básico, né? Com base nesses conhecimentos gerados pela pesquisa básica, você tem o desenvolvimento da pesquisa aplicada, que é a pesquisa que vai gerar um produto, que vai gerar alguma novidade aplicada à nossa vida. Mas você nunca sabe de onde vão vir essas coisas. Então, para você ter uma ideia, o maior avanço dentro do campo da genética nos últimos anos, que é a história da edição de genomas, que a gente vai falar disso, quer dizer, essa capacidade que a gente tem hoje em dia de ir lá numa célula e modificar os genes de uma forma muito específica, isso começou com uma pesquisadora que estava estudando como é que as bactérias se defendem de vírus. Você vai dizer, puta, para que eu tenho que saber como é que a bactéria se defende de vírus? Por que o governo vai investir nessa baboseira? Como é que isso... Bom, estudando isso, essa mulher descobriu um mecanismo biológico que você mudando um parafuso aqui e outro ali, você aplica isso para qualquer espécie na natureza. Então, essa mesma ferramenta, essa ferramenta agora, está sendo usada para criar organismos transgênicos, para criar, sei lá, a soja transgênica, um boi transgênico, melhorias genéticas, está sendo usado na medicina para você criar novas terapias e isso aí vai ser prêmio Nobel daqui a alguns anos, assim que descobrirem quem é que merece ganhar o prêmio Nobel. Mas isso tudo veio da pesquisa básica. Entendi. Eu vou interromper só um pouquinho por aqui porque eu quero conversar com você sobre a importância que o governo brasileiro dá a esse tipo de investimento. Está ótimo. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Lígia da Veiga Pereira. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Lígia da Veiga Pereira, uma das mais renomadas cientistas do Brasil. Lígia, me fala uma coisa, qual a importância que os governos, não esse, enfim, os passados, faz uma análise dos passados e o que você espera desse futuro, investir em ciência, em desenvolvimento, de conhecimento? Olha, você usou a palavra perfeita, investimento. Quer dizer, a gente vem batendo nessa tecla de que ciência não é gasto, ciência é investimento. Para cada real que o governo colocar em ciência ou qualquer governo de qualquer país, você tem um retorno enorme, eventualmente, na economia. Os governos de Estados Unidos, Rússia, China, Coreia, em momentos de crise, que a gente pode dizer, olha, não, mas o orçamento, em momentos de crise financeira, eles aumentam o investimento em ciência, porque eles sabem que isso é a forma sustentável, orgânica de você fazer a economia rodar, não é baixando o imposto da linha branca, entendeu? E aqui no Brasil, a gente precisa que isso esteja muito na agenda. Não, ciência não é prioridade, ciência não é visto como esse motor da economia e a gente sente isso de várias maneiras, na escolha de ministros que não tinham nenhum histórico de envolvimento, nos financiamentos, nas verbas alocadas para a ciência, nos últimos anos, no desmonte que está acontecendo das várias instituições de pesquisa por falta de orçamento, a gente vem aí nos últimos quatro anos, a gente teve uma diminuição de quase 50% da verba para a ciência. 50%? É muito grave. Então, a gente está com uma esperança agora nesse novo governo, sabe? Nós voltamos até o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos... Cujo ministro é um astronauta. O ministro é um cientista, porque não é qualquer um que consegue chegar até a NASA e a NASA colocar dentro de um foguete para ir para o espaço, quer dizer, a pessoa tem que ter uma super competência, tem que ter conhecimento. Então, quer dizer, é uma pessoa que conhece como é feita pesquisa, né? Então, a gente tem de novo uma grande oportunidade. Você sente alguma movimentação? A gente sente uma movimentação, quer dizer, esse novo ministro já falou que uma meta é aumentar o investimento em ciência para 3% do PIB, passar de um ponto qualquer coisa para 3%, que é uma coisa muito importante. Então, a gente vê, sabe, uma energia diferente, uma energia muito boa. E tem uma oportunidade que eu gosto sempre, cada vez que muda o governo, já há vários governos, eu falo isso, que é uma oportunidade de tentar melhorar a ciência, melhorando a burocracia existente na forma da gente fazer ciência. Não é uma questão só de recursos? Não é. Então, para você ter uma ideia, é o seguinte, o governo me dá lá um dinheiro para eu fazer a minha pesquisa. Aí, eu estou fazendo uma pesquisa, a pesquisa inovadora é aquela que você não pode prever o que vai acontecer. De repente, eu vejo uma coisa nova e eu digo, caramba, para eu confirmar isso, eu preciso de um reagente novo. O dinheiro, o governo me deu o dinheiro. Se eu estivesse nos Estados Unidos, esse reagente chegaria no dia seguinte. Aqui no Brasil, ele chega em dois meses. Mas aí a pesquisa já foi para o brejo? Ou ela foi para o brejo, ou alguém, em algum outro lugar do mundo, passou na frente. Então, dois meses, como é que eu posso dizer para o meu pós-graduando que o que ele está fazendo é importante, que o Brasil acha isso importante, se ele vai ter que ficar dois meses de braços cruzados lá esperando. E eu tenho dinheiro, não é falta de dinheiro. E outra, durante esses dois meses, esse reagente, que é um negócio super específico, ele foi tão maltratado nesse caminho da Receita Federal, da Anvisa, do não sei o quê, que ele provavelmente chega para a gente meia boca. E aí o experimento não funciona tão bem quanto a gente precisaria. Então, isso é um horror. Isso é histórico. Isso é um... E isso... Não tem justificativa, porque veja, o próprio governo está jogando o seu dinheiro fora, porque ele me deu o dinheiro para comprar isso e, ao demorar esses dois meses, eu perco a minha competitividade. Então, a boa notícia aqui é o seguinte, isso é uma oportunidade, ministro, porque isso não precisa de dinheiro. A gente, se você conseguir juntar a Receita Federal, a Anvisa, todos os players que estão envolvidos nesse processo e, em vez de demorar dois meses, isso demorar duas semanas, não precisa chegar no dia seguinte, porque eu entendo que isso é difícil. Mas, se demorar duas semanas, dez dias, vai, vocês vão revolucionar a ciência no Brasil. A gente vai ganhar em competitividade de uma forma absurda, entendeu? Por que eu posso entrar na Amazon, por exemplo, sem fazer propaganda, comprar um livro e eu pago lá um FedEx e, em quatro, cinco dias, ele chega na minha casa sem parar em canto nenhum. Existe um mecanismo desses para livro, que, aliás, é maravilhoso, porque livro não paga imposto, aquelas coisas. Tem que inventar uma forma para os reagentes, as coisas para a ciência, terem um canal verde que funcione mesmo, que vão dizer, não, já tem, o CNPq fez o importa fácil, não é fácil. Fato é que, seja lá quais foram as soluções que fizeram até hoje, a gente ainda demora de dois meses para as coisas chegarem e elas chegam meia boca. Então, resolve isso. Se você conseguir resolver isso, mesmo sem aumentar brutalmente o investimento, a gente já vai estar fazendo um uso tão melhor da verba que existe e a gente vai virar. Porque o Brasil tem gente muito boa. A gente tem... Essas pessoas estão saindo, estão indo embora? Elas acabam saindo, né? Quer dizer, você tem uma paixão, você tem uma cabeça boa e você está num lugar em que você não encontra as condições para você realizar todo esse potencial. E, claro que dos outros países, Estados Unidos, Europa, estão doidos para atrair gente boa, né? Então, é esse o risco que a gente corre. É isso que acontece mesmo. Como é que a gestão privada poderia ajudar a gestão pública a ela acelerar esses processos? É, a gente vem caminhando muito nesse sentido com a... Vocês se unem... Com a elaboração de leis que facilitam a interação entre a universidade e empresas, que até promovem essa interação. Então, isso pode ajudar muito a gente conseguir trazer essa excelência de gestão e agilidades da iniciativa privada para dentro do universo acadêmico. Então, essas parcerias são super importantes. A ciência não é a única prejudicada por esse tipo de processo burocrático governamental. Certamente. Outros setores do mundo brasileiro, da economia brasileira, eles têm se reciclado e buscado na iniciativa privada algum apoio para esse tipo de coisa. Na ciência existe essa possibilidade? Como você mesmo contou aqui no começo do programa, existem pesquisas que não vão se transformar em produtos, podem ser a base, são pesquisas básicas que vão direcionar produtos. Como convencer a iniciativa privada a ajudar nesse sentido, de ajudar na básica que não vai dar em muita coisa? Veja, não sei se é o papel da iniciativa privada fazer essa história da pesquisa básica, nem lá fora a gente vê... Não vê, né? Isso, quer dizer, e eles têm um papel, já é muito importante, de investir na aplicada. Tá. Já é super importante, porque o pesquisador básico, nem sempre ele tem a competência de transformar aquilo em coisas aplicadas. Então, você precisa dessas outras competências e mesmo a indústria para depois transformar uma pesquisa aplicada eventualmente num produto. Então, eu acho que o papel... Mais difícil, né? Agora, o que seria muito legal é se a gente tivesse uma lei Rouanet para a ciência. Um incentivo... Por que a gente tem incentivo fiscal para a cultura e a gente não tem incentivo fiscal para a ciência? Um incentivo fiscal significativo. Quer dizer, você tem alguns incentivos para empresas que queiram fazer pesquisa dentro da empresa. Você tem alguma coisa. Mas, por exemplo, eu bolo um projeto lá na USP, a gente está tentando colocar de pé um projeto para fazer um sequenciamento do genoma do brasileiro e caracterizar essa nossa população misturada, esse conjunto, essa mistura de índio com português, com africano e tal, bárbaro. Eu vou numa empresa, eu não tenho incentivo fiscal. E aí fica mais difícil. Entendeu? Porque isso não é uma pesquisa que a empresa vai dizer, ótimo, porque isso eu vou ganhar com aquilo. Não. Ela vai ajudar porque... Ela vai ajudar a pesquisa básica. Isso vai ajudar o país. E ela não tem o raio do incentivo fiscal. Talvez seja, porque eu estou há tantos anos nessa profissão acompanhando a burocracia governamental da União, dos estados, municípios. E eu estou começando a ficar assim, achando que vai demorar mais alguns, muitos anos para isso melhorar. Uma coisa mais imediata, talvez uma lei Rouanet para a ciência. Pois é, por que não? Ia ser tão bacana. Quer dizer, tem algumas, tem o Pronom, tem dois programas, Pronom e Proade, que são programas junto com o Ministério da Saúde, mas eu queria uma coisa mais ampla, uma coisa assim, voltados à saúde. Eu queria uma lei Rouanet para a ciência. Você falando isso, eu estava lembrando aqui que algumas empresas cansaram de esperar a melhora da educação no Brasil e têm feito investimentos em educação para futuros funcionários. Fazem escolas, fazem cursos, uma coisa desse tipo. Talvez depender menos do Estado, que é uma coisa que o mundo inteiro está querendo, caminhar para esse mundo, seja uma opção mais rápida, não é a correta, não é a mais fácil. Mas do jeito que está, 50% de redação em investimento nessa área, é muito dinheiro. Foi, foi um absurdo. E agora com esse negócio do teto, o teto dos gastos. O teto ficou lá embaixo. Ficou, ficou. E o dinheiro está curto. E não há quem não saiba que 2019 vai ser um ano difícil na área econômica até acertar os ponteiros. Vai ser. Por isso que eu também, eu bato muito nessa história da questão da burocracia, que é só vontade política. É só vontade política resolver isso. E isso vai ter um impacto tremendo. O que há de mais interessante sendo estudado no seu campo de atuação? Olha... É um tema polêmico, recente, né? Pois é. A gente teve a história do chinês que, de repente, anunciou que tinha feito os primeiros seres humanos geneticamente modificados. E isso foi um choque, né? Então, sabe aquela ferramenta que eu te falei, né? Que a mulher lá da bactéria descobriu... Descobriu. De você editar genomas. Quer dizer, o que é genoma? O genoma é essa grande receita que a natureza segue para fazer a gente. Então, quando tem lá a fecundação, aquela primeira célula que nós já fomos, tem lá dentro do núcleo o genoma, que é um conjunto dos nossos genes, que são as instruções que aquela célula vai ler para ela começar a se dividir e, de repente, algumas se especializam e começam a virar osso e cérebro de uma forma tão organizada que nasce um bebê, né? Então, esse conjunto de instruções, esse conjunto de genes é o nosso genoma. Então, foi desenvolvida essa técnica que permite que a gente pegue numa célula e vá lá e modifique o gen que a gente quiser ali, tá? E aí, o que esse chinês fez? Ele resolveu criar pessoas resistentes à infecção pelo HIV. Então, como é que essa história começa lá atrás, que foi muito interessante, estudando parceiros de pessoas HIV positivo, mas parceiros que nunca se contaminavam, os cientistas descobriram que nós temos um gen chamado CCR5, e os nomes dos genes são sempre assim mesmo. Enfim, CCR5. CCR não é a concessionária, tá, Tati? Não, não, não. Eu só achei que não há. Então, esse gen produz uma proteína que fica lá na célula, que é uma chave de entrada para o HIV. O HIV se gruda ali naquela proteína e, com isso, ele consegue entrar nas células. Esses parceiros que não se infectavam, eles não tinham, eles eram naturalmente mutantes, eles tinham um defeito nesse gen, eles não produziam essa proteína, o HIV nunca conseguia entrar. Bárbaro, né? Maravilhoso. E daí, fizeram, estão desenvolvendo uma alternativa de terapia para HIV, que é o seguinte, eu pego as células da medula óssea de uma pessoa com HIV, vou lá nessa, lembra que na medula óssea tem a célula-tronco que faz o sangue, né? Que eu falei, mas eles estão lembrando, né? Aí, você pega, no laboratório, usando essa técnica de edição de genoma, você pode ir lá e mutar essa célula da medula óssea e fazer com que ela não tenha mais esse gen CCR5. E aí, você faz, devolve essa medula óssea para o paciente. O que vai acontecer? Ele vai começar a produzir sangue sem essa proteína. Então, ele vai começar a produzir um sangue resistente ao HIV e você pode zerar o HIV. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Isso está sendo já testado em seres humanos nos Estados Unidos. Claro, é um negócio de uma sofisticação e, provavelmente, de um custo que vai ser muito difícil você erradicar a HIV do mundo com isso. Em 50 anos. Mas, enfim, é uma alternativa terapêutica bacana. O que esse chinês fez? Ele levou isso ao limite. Ele disse, ora, se eu posso fazer isso, por que eu não posso pegar uma criança que já vai nascer e já criar uma criança mutante sem esse gene? Para que ela nunca tenha nenhum risco de desenvolver esse HIV. Então, ele pegou casais e conseguiu convencer esses casais ou interessar esses casais que queriam ter filhos a participar dessa pesquisa, fez a fertilização in vitro e, quando o embrião era uma célula, ele foi lá e, pá, modificou o gene e fez uma alteração. Segundo ele, conseguiu. A gente não sabe por que ele não publicou isso, ele só falou. E aí, ele colocou esse embrião na barriga da mulher e, teoricamente, nasceram essas duas gêmeas. Qual é o problema disso? O problema é que essa tecnologia, ela é muito nova e a gente não tem segurança ainda para aplicar isso dessa forma. Mas vão ser consequências dessa mutação. Exatamente. Então, o desenvolvimento científico sério, ele é feito, sabe, com ousadia, a dose certa de ousadia e de cautela. E é um consenso na comunidade científica internacional de que, sim, a gente pode fazer esse experimento, mas isso ainda não é seguro para você ter uma criança nascida a partir daí. Desse experimento. Pode ser que essas crianças não tenham problema nenhum, que elas sejam absolutamente normais e tal. São várias? Ele falou que são gêmeas, né? Tá. Mas o fato é que o que ele fez, ele chutou o balde de todas as regras do desenvolvimento científico sério e responsável. Eu vou ter que te interromper só um pouquinho, mas eu quero voltar com uma pergunta que, para mim, pelo menos, tem um bastante significado. Esse chinês está brincando de Deus? Voltamos já já com a cientista Lígia da Veiga Pereira. Voltamos agora com a cientista Lígia da Veiga Pereira. Lígia, você contou sobre esse experimento chinês que foi tão falado no ano de 2018, né? Esse chinês estava brincando de Deus? Veja, depende do que a gente, o que quer dizer, se brincar de Deus é ficar fazendo essas reformas da natureza, a gente, o ser humano, vem brincando de Deus, eu acho que desde que adquiriu a consciência, a sua inteligência, né? Ele ultrapassou os limites do que a gente acha correto fazer dentro desse brincar de Deus que os cientistas, em geral, fazem. A gente leva essa brincadeira muito a sério e ele absolutamente extrapolou, quer dizer, ele desrespeitou a dignidade humana no sentido de que ele foi fazer um experimento em seres humanos quando a gente ainda não estava pronto para fazer isso. A boa notícia é que isso não foi uma coisa que a China fez, isso foi uma coisa que um chinês na China fez e que a China repudiou também. Teria sido muito mais grave se fosse uma coisa que a China tivesse dito, ó, não me interessa o que o mundo pensa, a gente vai fazer isso e dane-se, né? E qual foi a reprimenda que a China aplicou? Olha, a reprimenda, eu não sei, o cara sumiu, eu não sei se ele está dentro de um concreto armado, eu não sei onde ele está. Não se fala mais no assunto, né? Quer dizer, os cientistas chineses imediatamente fizeram a Baixa Assinada em um manifesto de repúdio, para deixar claro que, ó, chinês não é cientista maluco, a China é um país sério, e o governo chinês disse que ia apurar o que aconteceu, o que não aconteceu, e eu acho que eles deram uma bafa no caso, porque eu nunca mais ouvi falar do cara. Bom, Elija, vamos falar um pouquinho de você nesse bloco. Como é que você decidiu ser cientista? Você vem de uma família com muita tradição enorme na área de editora de livros, da escrita. Você tem dois irmãos, um deles já foi entrevistado aqui no Show Business, que fizeram uma editora maravilhosa. Como você foi parar na ciência, que é aquele estado bruto? Não sei, eu não sei, eu me arrependo até hoje. Não, estou brincando. Eu tenho a maior admiração por essa história da família, né? Começou com o meu avô, José Olímpio, que publicou o que tem de melhor da literatura brasileira, de Drummond a Graciliano. Todo mundo passou lá pela casa e meu pai pegou esse bastão e eu acho que eles deixaram na gente essa coisa de querer fazer uma diferença, queria contribuir para a criação de um mundo melhor. Meus irmãos, Marcos e o Tomás, seguem isso, né? Com essa coisa de querer publicar coisas boas, coisas que ajudem as pessoas, aumentar o número de leitores no país, que eu acho lindo isso que aconteceu. Eu, até entrar no ensino médio, era completamente voltada para a escrita. Eu, com 12 anos, eu ganhei um concurso de redação do Círculo do Livro, não sei se você lembra disso. Olha o título, você vai adorar. O título era o seguinte, de como liquidei a dívida externa do país. A minha primeira publicação foi na área da economia, em que na época, não sei se lembra do Skylab, que era um satélite americano que estava para cair na terra e estava todo mundo... Aí, na minha história, ele caía no meu quintal, eu sequestrava ele e pedia como resgate a quitação das dívidas externas do país. Então, eu estava indo... Científica. É científica. Pois é. É que eu sou científica. E aí, alguma coisa aconteceu quando eu entrei no ensino médio, que eu dei uma bitolada, enfim. Eu não sei se o professor de português valorizava muito a turma mais podes crer, intelectual, que não sei o quê. E aí, eu tinha um estilo mais Luiz Fernando Veríssimo, sabe? E eu achei, talvez, que eu não coubesse ali, era mais quadradinha e tal. E aí, comecei a ir bem em física, matemática e tal. E aí, enveredei por aí e fui... e acabei fazendo o vestibular para engenharia. Engenharia? Eu entrei na engenharia da PUC, com o maior orgulho. Fiz dois anos e meio de engenharia. Eu ia entrar... Estava indo, me adentrando lá para as engenharias de computação, na época. Porque era a coisa mais nova do mundo. Mas eu tive um professor fantástico. E olha, o valor dos professores, meu Deus do céu. Quando é que essa... Por falar em valorização, quando é que essa profissão vai ser valorizada? Porque um professor de química que eu amava, um dia virou e disse, olha, Lígia, fica de olho nessa engenharia genética. Esse negócio ainda vai dar o que falar. Isso no terceiro ano científico, né? E eu fui fazer minha engenharia com aquele barulhinho ali. Você pegou só a parte de engenharia e deixou de lado, por enquanto, a genética. E aí, no meio lá da engenharia, engenharia, eu falei, gente, mas como é esse negócio de DNA, de engenharia genética, que era também... E aí, eu descobri que isso aí era um universo super interessante, que eu não precisava ter uma graduação nas áreas biológicas para fazer isso. Eu podia fazer isso numa pós-graduação. E aí, eu acabei mudando, transferindo meus créditos para física. Eu sou formada, nega é formada em física, não sei como. A coisa mais difícil que eu fiz foi a graduação em física. E comecei a estagiar, fazer uma iniciação científica lá no fundão, em genética. Genética da drosófila, aquela mosquinha da banana. E aí, fui aprendendo e vendo que era isso mesmo, que eu... Putz, isso era fascinante. Então, assim, uma coisa que os estudantes... É muito difícil a gente decidir aos 16, 17 anos. 17 anos, o que quer ser. O que quer ser. Então... O que que é, né? É, e o que é, né? O que é. Então, o que eu falo... E o caminho a seguir, né? Volta e meia, filhos de amigo vão lá na UTI para conversar comigo. E aí, a questão é a seguinte, a gente vai acertando por aproximações. E aí, o mais importante também é, você achou que é uma coisa... Por exemplo, lá no segundo ano na PUC, eu achei que eu ia querer ser programadora, trabalhar com computação. Fui fazer um estágio. Fiquei um ano trabalhando numa empresa como programadora. Foi maravilhoso, para eu saber que não era isso que eu ia querer fazer da minha vida. Aí, daí, fui ver. Aí, quando eu cheguei lá no laboratório de genética, ah, esse eu gostei. E aí, você vai, né? Enfim. Olha, obrigada. Delícia. Vamos conversar mais vezes, porque eu acho que esse mundo é muito interessante. É, é sim. É o limite da ciência e do inexplicável, né? O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto